Nós, quando eu digo nós, é porque eu sei que a maior parte do grupo que está aqui comigo é de pessoas de igrejas evangélicas ou de pessoas religiosas, a maior parte não são os ateus nem os agnósticos, não são ainda, são religiosos, que por uma razão ou outra vem aqui checar, me ouvir, saber o que eu penso, o que eu estou dizendo e ver se alguma coisa faz sentido. Tem muita gente que vem aqui só para checar. E o fato é que a grande maioria dessas pessoas são algumas das mais hipnotizáveis que existem. Algumas das pessoas mais hipnotizáveis que eu conheço na Terra são aquelas que frequentam as igrejas. Elas estão predispostas a tudo, tudo. Elas ouvem uma profecia falsa, mentirosa, enganosa. Mas são pessoas tão impressionáveis que elas ficam falando aquilo para elas próprias. Repetindo aquilo, a profetisa disse. O profeta falou. Vai acontecer. Será que é agora? Será que é hoje? Quando será? Será que isso que eu acabei de ver já é um sinal de que está vindo por aí? Aí a pessoa começa a sentir tremores, arrepios, medos, tonturas, sensações de desmaio. Tudo começa a acontecer. Ela se agarra nos umbrais da porta. Vai pegando nos móveis para não cair desmaiada antes de chegar na cama. Por causa desse tipo de condicionamento que o Braulio vai repetir a imagem aí outra vez. Não é o seu braço. E não adianta explicar que não é o seu braço, que o seu está protegido. Conectado ao corpo. É só uma ilusão de braço vestida conforme o seu outro braço esquerdo. Mas ainda assim, sabendo de tudo, o condicionamento mental é tão grande que por mais esclarecido que você esteja, o esclarecimento não vence o condicionamento. A resposta do ataviso que se criou apenas na mente. É apenas uma produção mental. Mas tem o poder de te fazer sentir dor. Tem o poder de não deixar você se levantar, se erguer, sair para trabalhar. Tem o poder de levar você a uma consulta médica e o médico constatar que você tem um problema real. Porque não era nada. Mas você ficou tão impressionada, tão impressionado, tão amedrontado, que você fez isso se tornar concreto, real, operável até em você. Algo que no início não existia, que foi sendo produzido e fabricado pela sua interiorização panicada daquilo que você imaginou que pode lhe fazer mal à vida, à saúde ou até lhe matar. E aí, meu Deus, a vida fica algo impossível, porque quando você está lidando com o que não existe, é uma covardia que não tem tamanho. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com endemoniados. As pessoas vão nessas igrejas que só falam em demônios, 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 e vão condicionando. Quem não aceitou Jesus, o demônio pode pegar. Quem não é batizado, o demônio pode alcançar. Quem parou de dar o dízimo, o demônio quer oprimir. Aí vão dando todos os sinais de fragilização para o indivíduo que não está preparado porque está em falta. Aí dizem, e hoje vai haver uma grande libertação aqui, porque você que vem sendo infiel aos seus pactos, aos seus votos, aos seus sacrifícios para com Deus, vai ficar liberto hoje, vem aqui à frente. Aí você vai chegando lá na frente, eles começam a aumentar a voz, e vão aumentando, e vão gritando, e muita gente gritando, na sua cabeça vai ficando confusa. Quando você vê, caiu no chão, tremendo, de pânico, de medo, de angústia. Você não sabe nem o que é aquilo. Mas se alguém chega em cima e diz, sai dela, demônio, aí você já começa a falar com a voz diferente. E aquilo não é demônio nenhum. É só você que aprendeu esse personagem, que é tão comum, é mais comum do que qualquer coisa em igreja, em religião. O diabo é o personagem onipresente. Você aprende essas manifestações folclóricas desses satanases de igreja, e fica possesso dessas doenças, que acabam destruindo sua mente, seus sentimentos, suas emoções, sua saúde física, sua capacidade profissional, de trabalho, desvia a sua atenção, faz você existir em estado diário e crônico de pânico, de medo, de vigilância, de paranoia, de angústia. E não adianta dizerem a você que isso foi só uma impressão, que aquele braço não era o teu, que você estava sentindo o que nem lhe pertence, que foi só condicionamento. Essas pessoas são capazes de ficar com raiva da gente. como eu sinto raiva e o ódio de milhares de pessoas só porque eu lhes falei a verdade. Lhes falei a verdade e elas saem com ódio. Aquele desgraçado quer tirar a minha fé. É um incrédulo, é um herege. Agora já está dizendo que o meu demônio não é demônio, que é condicionamento mental, emocional. E quando eu digo isso, não é porque eu não creia, preste atenção, em ações espirituais mediúnicas e perversas. Eu creio. E já expulsei milhares deles, reais. Mas na maioria das vezes eu vejo que 98% é só condicionamento, sugestão, medo e pânico. E as pessoas ficam escravas daquelas repetições, daquelas recorrências. E à medida em que os meses e anos passam, elas ficam doentes daquilo mesmo. São pessoas que não tinham nada e foram adoentadas pelo pânico, pelo medo, pela alta impressionabilidade. Foram adoecidas pela alta impressionabilidade. Ora, essas coisas relacionadas à mente da gente operam em todas as direções que a gente queira. Eu, por exemplo, dei aqui algumas imagens e trouxe algumas ilustrações de coisas que têm a ver com impressões mentais e, eventualmente, com psicossomatizações, com produções de realidades que acabam se transformando em doenças, a partir das realidades enfermiças produzidas pelo conjunto do pensamento.